Niga Sei que tu sabes Niga Sei que tu sabes Eu sei que tu sabes que eu sou bom Sei que tu sabes niga Eu sei que tu sabes que eu sou bom Sei que tu sabes niga Eu sei que tu sabes Eu sei que tu sabes Eu trago orde, eu trago mensagem, ponho ilusão no beat Procuro, deixo a marca, mas não falo de consumir Eu sei que tu sabes que nós somos bons, difícil é admitir Eu sei que teu coração sai pela boca quando tu tens a nos ouvir O fácil é querer, difícil é conseguir Estar onde eu tô, nem que vieres de nave tu vais me atingir E os niggas falam muito, mas trabalham pouco Sou mesmo agarrado, nem que for cinco eu deixo como troco Se achas que me vences não arrisca porque tá gato E trato como barata, pior inimigo do meu sapato Tem muitos puto invejosos, mas eu não tô preocupado O meu rap tem anos de validade, o teu já tá caducado Se dizes que eu trago o shit, minha niggas boca condena Por mais que dizes que não, sei que tu curtis da cena Calibre está no top, daqui já ninguém nos tira Se ouvires não sei cantar, não aceita porque é mentira Eu sei que tu sabes que eu sou bom, sei que tu sabes, nego Eu sei que tu sabes que eu sou bom, sei que tu sabes, nego Eu sei que tu sabes que eu sou bom, ou melhor real Rafeiro danado, fora do canelo E os joelhos não são policia mas tão de olho nesse civil Minha dica não é passareu, mas as beats fazem desfio E os niggas do black, eu dou sempre o apoio com o vivo e criança Não sou só apoio, ruim mais valia, eu gasto também de petróleo Tu em vez da brilha, tipo esfrego óleo E o niggas maluco, o barulho é caracanho É prefrontal, mas me chamem mascaram Eu não ouvi uma meta, a amizade não para, se confundo O niggas só levais da cara Armas de alto calibre, mas são balas, fazem o teu enterro Protegido pelo pai de cima, eu canto e vocês vão ver Tenho um isolado, a pessoa centrada em mim A impressão é de ser um assassino, reflexo caindo Todo mundo é trezento, mas falta sempre um Ponho ardo nesses beats, meu flow é pongo Sou bom em rimas, sou bom em damas, mercado tá trantado Sou bom, agradeço a Deus, porque sou abençoado Eu sei que tu sabes que eu sou bom, sei que tu sabes, niggas Eu sei que tu sabes que eu sou bom, sei que tu sabes, niggas Eu sei que tu sabes que eu sou bom, mas não quer dizer admitir Eu sei que tu sabes que eu sou bom, mas tu quer dizer te ludir Já não lanço mix a tiro, em vez de punchlines dou tiro Tipo agora eu puxo o gatilho, mato e nem deixo os trilhos Eu sei que somos problemas, niggas querem nos resolver Somar direito ou não dão certo, antes tem que nos converter Chame-me Lucifer sem cauda Eu como esses raps e nem falo de fruta em cauda As niggas andam atrás de mim, então lhes trato tipo cauda Magico do rap, chame-me Santo Cipriano Tipo homens, escondidas, eu abro o oceano Eu tô em cima dos raps, eu tô em cima de uma formiga A noite não pede que eu repita Eu brilho mesmo de dia, então me chamem de diamante Sou em toda parte, somos sóbria de arte ambulante Eu sei que sou bom, tipo que está no teu caderno Eu passo em cima desses raps, chame-me carro a todo o terreno Controlamo esses raps, nem liguei controlo remoto Ninguém tá no sulfato, assim esquecer que eu sou maromoto Cada dica que eu lanço é tremura, som da lixa Eu tiro ferros nos niggas, então chame-me de lixa As dicas são bem quentes, tipo as chamas de um vulcão Niggas tão desafastantes que eu entendo o que são Convosco esse machão, tipo o som da boa de tica Eu tô a voe fumar então, chama-me o burro de pica C'est que tu sabes Niggas C'est que tu sabes Ha 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 Subscribe, baby Até a próxima